Todo santo dia é mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e se o nome apareceu Agora pouco vídeo no Youtube E como de costume sabe o que me aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo No terceiro replay hoje eu tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta então é minha culpa Ai, ai, e já que entrou na minha vida leve a ponta sua Quero aquele beijo de varada e a lua de testemunha Eu tô até com ciúmes O vento deve estar usando o teu perfume Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta então é minha culpa Ai, ai, e já que entrou na minha vida leve a ponta sua Quero aquele beijo de varada e a lua de testemunha Eu tô até com ciúmes O vento deve estar usando o teu perfume O vento deve estar usando o teu perfume